Oi, entrei. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Graças a Deus e você? Tudo bem. Chegou correndo aqui, deu tempo. Não, tá ótimo. Amadinha, se apresente, fale um pouquinho de você, seu nome, de qual cidade que você é. Bom, gente, eu sou a Vivian, sou de São Paulo, capital, tô na freguesia do O. Ó, vela pra mim começou com o hobby, né? Comecei a fazer pra mim, pra me desestressar e fui gostando. Nunca tinha visto, vi um vídeo, chamou a atenção, falei, eu vou testar. Comecei a derreter as velas que eu tinha. Aí foi indo, foi indo, eu falei assim, putz, acho que eu tenho um jeito pra coisa, né? Porque aí fiz uma de concreto, vi no YouTube, não deu muito certo. Aí falei, eu preciso ir atrás, porque ela ficou legal, mas ela descolou. Não tinha feito a técnica certa. Foi quando eu achei a Drica no YouTube. Aí comecei a seguir a Drica, fiz o primeiro intensivão, não fechei o curso, fiquei na dúvida, vou, não vou, né? Aí começaram a pedir as velas, eu já tava postando. Falei, e agora? Eu preciso de técnica, né? Aí fiz o seu outro intensivão, falei, agora eu vou. E eu entrei na... do ano passado, né? Na turma de julho. É, na turma de julho. Aí comecei a fazer as aulas, ter mais técnicas, melhorou muito, né? Já fiz quase todas, mas ainda tem técnica pra aprender. Hoje você tem acesso só a velas lucrativas, Vi, ou mais algum outro curso? Não, eu tenho lucrativas, o aromáticas e a vela de massagem. Maravilha, maravilha. É quase todas, só não fiz a de concreto, porque você já tem no nosso curso, né? Então, já sigo ali. Duas receitas, se não me engano, só não tem pedra e resíduo dele. É, pedra eu consegui fazer, então eu tenho bastante velas com pedras, deu certo. E eu ia mexer com resina, mas aí eu desisti de mexer só com resina, fazer aqueles trabalhos, porque é muito trabalhoso. Então, ou você foca em um ou no outro, né? Hoje não dá pra focar nas duas ainda não. O que eu falo muito, por exemplo, quando a gente desenhou esse formato do velas lucrativas, é pra pessoa conhecer todas as técnicas, pra depois ela nichar, porque de fato, como é muita coisa, se você for ficar fazendo de tudo, meio que você desfoca, né? De certa forma, dá conta. Ainda mais pra quem tá começando, às vezes não dá conta. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar e vender o ano todo, sabendo aplicar cada técnica daquela em um determinado tempo do ano, né? Sim. Então, nessa pegada aí, você tá certíssimo, eu acredito que tem muito a evoluir. Eu já acompanhei, me parece que você já participa de feira, de exposição. Conta esse negócio pra nós um pouquinho. Então, foi uma novidade. Eu coloquei numa feirinha colaborativa, primeiro, que fica uma pessoa lá, porque como eu trabalho CLT na semana, eu faço as velas à noite, final de semana, né? E essa lojinha fica uma pessoa vendendo. Então, eu coloquei lá pra teste. E aí, falei, vou eu testar. Nunca tinha feito feira. Fiquei um sábado pra fazer um teste no Carrefour do Limão. Então, paguei um dia de exposição, fiz. Aí que eu fui procurando, porque as feiras estão retomando agora, né? Nunca tinha feito. Então, achei bastante coisa agora no Insta, no Face, sobre as feiras. Tem feira pra todo quanto é lugar. Mas algumas são muito na semana, né? Na semana eu não consigo. Então, pra fazer feira tem que ser fim de semana. E você trabalha no CLT? Eu trabalho. Eu trabalho com logística. Eu trabalho no transporte. Então... É feira, não sabia. De segunda a sexta eu trabalho no CLT, né? E eu vou fazer vela na hora que eu chego. Aí eu tenho que me dividir em três, né? Fazer, trabalhar, fazer vela, ser mãe, esposa. Daí tá o exemplo de quem quer, faz. Quem não quer, inventa uma desculpa, né, gente? Sim. Daí tá o exemplo. Mas é o que eu falo sempre. A gente é mãe, é mulher, é artesã, trabalha fora. E é isso. E vai levando tudo de uma maneira... É que eu falo que é de uma maneira harmoniosa. Que dá pra coisa fluir. Porque a gente quer. A gente sabe que o coração canta, né, Vi? Sim. Eu vi o Instagram tão ativo. Eu achava que você só trabalhava com as elas. Não, é uma loucura. Eu chego em casa, depois faço as coisas, tudo. O Miguel vai dormir, eu começo a fazer os posts. E agora tem esses programados, vou fazendo as fotos, faço final de semana. Pra na semana eu ir postando, né? Então eu vou fazendo os nichos. E eu nunca imaginei que eu tinha a mão pra isso. Nunca mexi com artes. Eu falo que quem tem dom em casa é minha irmã. Minha irmã tem uma mão pra pintar, faz biscoito decorado lindamente. Sempre pintou muito bem. Então quando eu comecei a testar, a fazer meus cactos de velas, que eu amo cacto. Aí eu falei, nossa gente, eu tenho mão pra isso, né? Comecei a inventar uma vela de frente aqui, ali. Cores. Eu falei, nossa, dá pra fazer, né? Vambora. Você já tá fazendo os vasinhos também pra colocar as velas, não? Eu só fiz as bases de cimento. Já fiz alguns, mas ainda não pus a venda. Tô tentando, fazendo os testes pra tentar os vasinhos também. E aí que você falou da suculenta, tá rapidinho? Eu já liguei nos vasos, lembrei de vasos. As suculentas, eu fiz um teste, que eu até coloquei pra vender. Eu fiz a suculenta na parafina e faço o vasinho também na vela, não nos vasinhos de cimento. Fiz uns copinhos e deu certo. Bacana, bacana. Que bom. E que programa que você tá usando hoje pra fazer suas artes? O Canva, que eu não conhecia, né? Tô usando o Canva. Aí eu uso o Captur pra fazer os vídeos. Aí ontem eu descobri um, como é que ele chama? Chama Story. Também tem muita coisa legal. Falei, nossa, esse aqui pra colocar foto. Então agora eu preciso aprimorar as fotos das velas, porque às vezes sai mais escura, não fica totalmente tão bonitas. Precisa melhorar as fotos agora. Tô largando um pouquinho a parafina só nessas de luminária mesmo, pra focar na cera de coco. Não vejo a hora de chegar a cera de coco que a gente vai desmoldar, né? Pra não ficar fazendo meia-meia. É, agora, agora. Eu conversei hoje. Tô à espera. Eu conversei hoje no fornecedor, agora, agora. Essa semana. É bom. Pra gente poder deixar um pouquinho a parafina, né? Nos testes que a gente fez, deixa eu até pegar um pouquinho que você veio. Dá um pouquinho, gente. Olha o que você vê a cor. Que legal. Brantinha. Tem essência super cheirosa, não amarelou nada, nada, nada. Que legal. Que era a que a gente tava tendo com a Ecomix, né? Sim, elas amarelam. Exalou bem, fiz no copo também. Não descolou. Olha pra vocês verem. Não descolou. Que linda. Aqui tá um pouquinho assim, porque quando ela tava muito líquida, eu fiz assim com o copo. Aí, isso aqui foi da cera derretida mesmo. Mas, olha pra vocês verem. Branquinha, não descolou. Então, quem quer fazer a vela, ela tendo contêiner, eu acredito que vai funcionar. Vai funcionar bem. Eu quero. Vai funcionar bem. Porque deu uma explosão boa. Deu uma explosão muito boa. E aí, quando a gente fala que vai trabalhar com um produto diferenciado, livre, de parafino, vai ser top, né? Sim. Uma coisa que muitas meninas fazem, e eu vejo até alguns Instagrams de fora, é fazer, igual você falou, a luminária, né? A luminária e preencher com a cera dentro, que é o que vai aquecer. Eu tô até ali com uma cera chinesa que eu recebi pra fazer um teste desde aí, porque tem uma transparência muito boa. Então, pra fazer alguma técnica que coloca o elemento, algum elemento dentro, alguma coisa assim, então ela vai funcionar bem, vai ficar linda, e nós vamos queimar uma cera que é 100% vegetal, uma 100% natural, né? Então, eu acredito que vai ter uma aceitação estrondosa. Muito bacana. Ô Vi, você falou comigo que você entrou na segunda jornada do Velas Lucrativas, não foi isso? Foi. E o que que te impediu na primeira jornada de entrar? Que a gente teve aluna, nós temos alunos na comunidade lá, que é da primeira jornada, né? Que também, assim como você, não fazer vela, que pesquisando me encontrou. Outras falam que apareceu a propaganda da menina aí, a gente brinca, a doidinha lá das velas. Mas, enfim, o que que aconteceu que você não entrou na primeira jornada, na primeira turma? Eu não sei, eu acho que eu me estudei um pouquinho de medo, eu tava começando, porque eu tava olhando hoje, eu falei, gente, quando foi que eu comecei? Eu vou fazer um ano, né, em maio, que eu postei a primeira velinha que eu fiz, um mosaico de parafina, sozinha ali, pesquisando no YouTube. E aí eu fiquei, ah, será que vale a pena? Não vale? Aí comecei a assistir todos os seus vídeos que estavam disponíveis, falei, poxa, devia ter feito, né? Porque já tinha andado mais, né? Aí quando veio, eu falei assim, quando você lançou o curso, eu já peguei. Falei, não, já vou fazer o curso, porque como a gente brinca lá no grupo, né? Pavio, pra gente é muito difícil, né? Acertar o pavio, o fornecedor, agora eu já tô acostumando mais com os fornecedores, os que você indica, o fornecedor de cera. Então tudo isso faltava, né? Falei, como é que eu vou começar a vender se eu não tenho essas técnicas? Aí eu olhei e falei, não, e assim, vou te falar que eu assisti muitos vídeos e a sua técnica, a sua forma de ensinar é a melhor que eu, assim, que eu me adaptei. Porque algumas a gente olha, não ensinam tudo, quando você vai ver falta, corta, né? Parece que corta o vídeo, não te dá todos os macetes e você entrega tudo pra gente, né? Então a gente sai certificada mesmo. A gente tem recebido muito aluno, Vi, que compra cursos e achando que é curso quando vai ver e-book, quando vai ver, não ensina tudo direito, não ensina pela metade. Mas eu não falo assim, que aqui a gente partilha as coisas que de fato faz, de fato eu vivo esse negócio, né? Eu acho bem interessante porque tem muitas vezes que eu vejo que vocês pesquisando, 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 descobrem as coisas primeiro do que eu. E eu tô aprendendo também, né? Então, assim, não existe essa coisa assim, ah, Adriana, a Adri que é a dona do saber. Eu tô aprendendo pra caramba. Eu converso com vocês no inbox muitas vezes e vocês me questionam uma coisa e eu questiono outra e eu vou aprendendo também, né? Então, por exemplo... Uma troca, né? É no nosso grupo, tem gente lá que já tá fera no concreto, a gente tem a humildade de chegar, de perguntar, pra aprender também, né? Então, eu acho que é uma partilha, é um jogo de ganha-ganha, né? Sim. Eu falo que não compara nem pro outro. Sim, você ajuda muito. E quando você falou, né? No anúncio do curso, eu tô sempre presente e falei, ai, será? Mas tomara. Mas aí eu tinha te chamado, acho que um dia, ainda nem era sua aluna, você me respondeu uma dúvida. Eu falei, não. Eu vou jogar, vou com ela, vou com tudo. E realmente, né? Aquela encomenda que eu peguei das lembrancinhas do batizado, nem tinha começado o curso, você me ajudou. Falei, preciso de ajuda, Drica, como é que eu vou fazer a decopagem, né? Nunca fiz. Deu super certo, ela super amou, ficaram lindas. Falei, não. E aí eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, a Drica dá uma mentoria que é muito importante pra gente, né? Porque a gente tem dúvida, chama, você atende quase que na hora, né? Que a gente chama, você tá sempre disponível e isso também é muito importante pra gente. As meninas também ajudam muito. Às vezes eu não consigo comentar todos os dias que elas postam, mas uma vela mais linda que a outra, dá dicas de uma pra outra, ajuda, salva, né? Isso é muito importante. Eu falo que estar em comunidade é isso, é uma ajudando a outra, uma crescendo junto com a outra, né? E depois que você aplicou a técnica, que naquele momento a dificuldade era a decopagem, né? Depois que você viu a longuça, a coisa de novo. Hoje é tranquilo? Como é que é? Hoje é tranquilo. Eu uso ferro e uso também a dica daquela nossa amiga da colher. Consegui fazer, quando é menor, eu faço na colher. Consegui aprender. Você é a diferença que eu nunca faço na colher? Quando é menor e principalmente nas redondas, a colher eu acho melhor também. As quadradas, o ferro vai também melhor. Eu acho que até evita de descer excesso de cera. Isso. A corretinha, né? Isso mesmo, não desce. Então foi uma super dica que ela deu, que nem eu falo aqui, né? Nós somos todas concorrentes, mas nós nos ajudamos, porque a gente... Cada uma tá num lugar, cada uma tá numa cidade, cada um tem um nicho diferente. Então a gente se ajuda, né? Esses dias, uma coisa que eu achei muito interessante, eu até comentei aqui com a minha mãe. A minha mãe tá aqui junto comigo sempre, né? Eu falei assim, mãe, conversando, eu falei, você sabia que a concorrência é boa? Aí a mãe foi e olhou assim, falei, é boa. Sabe por que que é boa? Porque o mercado, ele tá praticamente indigem. A gente conversa com muitas pessoas. Aí, por exemplo, você fala assim, você tem o costume de acender vela, alguma coisa do tipo? Não tem. É assim, às vezes, em data comemorativa, ou não tem o hábito. Então o que que acontece? Quando tem mais gente falando, divulgando, a gente vai vender mais e mais e mais. Então, por exemplo, de tanta gente falar, ver e cliente postar, por exemplo, é lembrancinha. Aí a mãe chega, ô, bebê vai nascer, eu vi que fulano fez. Entende? Eu acho que vai fomentando uma coisa, vai puxando outra. Porque, querendo ou não, as pessoas estão falando do assunto. E puxando o assunto fica mais fácil a gente vender. Eu falo que concorrente bom também, né? Sim. Que concorrente ruim também atrapalha, né, Vi? Ah, comprei uma vela, não, peraí, então compra a minha aqui, que o negócio aqui exala. A gente tem um concorrente que eu falo que... Que eu nem sei como que eu denomino esse concorrente. Que esses produtos que vêm da China e que estão nessas prateleiras dessas lojas aí de artigo de decoração de casa. Certo dia, uma cliente virou para mim e falou assim, Uai, mas por que é que é esse preço assim, assim? Eu falo, a qualidade aqui é XYZ, esse aqui vai fazer assim, 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 assim. Se você me pedir 10, vai sair diferente, vai sair mais ou menos parecido, vai ser tudo processo, tudo manual. Então, eu não comparo com produto chinês. Então, essa perspectiva e essa ótica de valorização do produto nesse sentido, de concorrência e tal, é a gente que tem que aprender e colocar, né, Vi? Sim, e essas velas impactam mesmo, porque eu tenho feito algumas consignações, né, colocado e as pessoas perguntam isso. Ah, mas eu vendo essa aqui por R$10, R$5, meu preço de venda. Eu falo, não tem como a gente concorrer, né? A nossa é feita uma a uma, não ficam idênticas. Ah, simples, você consegue um preço mais barato? Consegue, mas na parafina, né? Não tem essa coisa, porque ali é feito por máquina, né? Não é artesanal. E a gente coloca lá, né, cada vela, eu posso fazer 10, elas não saem iguais. São feitas tudo manualmente, artesanalmente, né? Mas elas impactam sim, porque as pessoas olham e falam assim, ah, mas eu tenho essa de vidro, sai muito mais barato. Mas a gente não sabe o que tem ali, né? A nossa, pelo menos nós sabemos o que a gente coloca, o que a gente agrega, né? E querendo ou não, eu enxerguei que a maioria do nosso público, comprador de verdade, que compra, acende e recompra, ele não questiona. Sim, quem gosta, paga o preço. Eu falo, tem que gostar. Paga, paga o preço. Paga o preço. E você tem aí essa questão de receber as vaselinhas de vidro pra voltar e fazer de novo? Eu ainda não tive, mas eu divulgo isso. Eu falo até pras minhas amigas, que foram as primeiras que compraram. Eu falo, gente, elas têm dó de acender. Esse é o primeiro problema. O pessoal fala assim, eu não quero acender, linda. Eu falo, gente, tem que acender porque eu preciso repor, né? E eu falo pra elas, tragam, que aí eu só faço a reposição. Tem vidro que pode usar pra alguma outra coisa, né? Mas tem muitas velas, principalmente as de cimento, as de pedra, as pessoas não querem acender. Tem dó. Eu falo, a gente precisa acender. Essa conscientização que a gente faz de novo, faz novamente, faz pra pessoa novamente, ela fica mais tranquila pra acender. Sim. Ah, minha mãe tá lembrando aqui, Drica. Realmente, eu fiz uma pra ela. Eu tinha feito uma vela, ela usou, ela... Ah, coloca mais pra mim. Aí eu fui lá, refiz a vela, reenvazei, né? Ela colocou, você fez pra mim? Ela tá assistindo a gente. Mas é, eu falo assim... Oi? Pode falar. Falei, a família e os amigos são os que mais ajudam a impulsionar, né? Que as meninas repostam, replicam, compram e que vão ajudando a gente a aparecer no mercado, né? Indicando. É o ciclo natural, né? Eu falei aquele... Desde o início eu falei com vocês. Eu falei assim, ó, gente, primeiro a gente faz, começa a presentear os amigos mais próximos, os familiares. Aí daqui a pouco, um indica pra um, indica pro outro, e você começa a vender pros mais próximos. E aí vai, né? Um vai indicando. Eu acho que a propaganda boca a boca é a melhor que tem, sabe? Sim. É, é muito, apesar que hoje também as coisas... Ainda mais com a propaganda, com a pandemia, as coisas na internet aceleraram muito. Então, a gente tem hoje algumas marcas aí que a gente vê que tem automação no WhatsApp, que as pessoas atendem e postam. A pessoa nunca viu, né? Mas eu acredito que o primeiro que a gente tem que fazer é dever de casa, são os amigos e os familiares. Sim. E fazer aquela campanha, né? Vai presentear, vamos presentear com um presente artesanal, um trabalho manual, vamos valorizar e tal. Acho que é super legal. Eu ia te perguntar, assim, naquela hora. Você falou que você tá colocando em algumas lojas em consignado. Conta pra nós um pouquinho sobre esse nível de trabalho. Então, eu comecei com uma lojinha que tem aqui na rua de casa. Elas vendem diversos produtos pra casa, decoração, presentes, itens pra festa. Aí um dia eu passei e conversei com elas. Não, pode deixar. Então, eu deixo em consignação. Faço um valor de custo pra ela, porque aí ela vai pôr a taxa dela de cartão, mais alguma coisa pra lucrar. E agora ela montou, coloquei mais velas, tudo. Uma prateleira só de velas. Colocou bastante velas minhas. Ela tem essas da China. Quem quer pagar um valor mais barato, tudo. E tá rodando. Eu achei bacana. No final do ano, até me atrapalhei um pouquinho. Porque eu peguei H3, não pude fazer. Não tinha conseguido passar lá. Agora eu fui lá, repus as velas. E ela vendeu tudo que tinha, tudo que eu tinha colocado. Também é uma forma boa, né? Da gente vender. Porque aí é um local perto. Até divulguei. Poxa, eu preciso divulgar isso, né? Eu tenho as velas agora pronta entrega na loja tal. E isso ajuda. Sim. Então você coloca um preço que a pessoa vai lá e faz o markup dela. Isso. Isso. Um pouco menor do que a gente venderia pra um consumidor final, né? Porque assim que ela vende, ela já me paga. Então eu faço um acordo com ela. Com os valores que eu ganho e ela ganha, né? Eu sempre gostei desse tipo de parceria. Tem gente que fala assim, ah, mas vai meu lucro. Presta atenção comigo. Esse lucro, ele tem que ir, tem que ser calculado de maneira que pagou o produto direitinho, pagou a sua mão de obra direitinho, pagou as suas despesas variáveis e você ainda deixou uma margem menor, não tão grande, né? Uma margem menor ali de lucro do seu negócio pra você reinvestir. E falando disso, eu vou falar aqui a público, né? A nossa... Eu esqueci de avisar vocês. A nossa ferramenta de precificação já tá disponível pra vocês. Eu não sei se vocês viram. Não, não vi. Você viu isso? Não, não vi. A gente subiu, deve ter uns três dias, eu esqueci de avisar. O que você vai fazer? Você vai lançar as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis. As variáveis vai ser de acordo com as peças. E aí ele vai te dar ali um gráfico com um montante ali e você vai brincando ali na sua margem de lucro. Que legal. E outra coisa que é muito bacana também é que tem uma parte lá que você consegue verificar. Por exemplo, você comprou um quilo de parafina, você vai colocar lá o quilo e ele vai fracionar. Porque na vela você gastou 100, 150 gramas, por exemplo. Você coloca lá que na vela foi X gramas. Ó, a carninha falou que eu vi. Conseguiu mexer, trabalhar, carninha? Conta aí pra gente, depois da experiência. Inclusive, eu falei que eu quero gravar uma aula. A gente simulando, colocando tudo e simulando. Porque ele dá gráfico lá embaixo, ele dá os dados tudo direitinho. Gente, facilita muito, muito, muito. Que legal. Então, por exemplo, você vai fazer um álcool pra um negócio desse aí, pra poder deixar consignado. Você sabe exatamente o que é de lucro, de margem. Você pode colocar pra saúde do seu negócio não atrapalhar, né? Então, assim, pra nós que trabalhamos em casa. Pra vocês que trabalham em casa, que não pagam aluguel, que usam energia de casa. Muitas vezes a internet de casa. As despesas fixas, muitas vezes, elas são mais baixas. Mas ok, tudo bem. Porque tá começando também, né? Não pode, de certa forma, muitas vezes agregar. Porque não tem um volume de venda muito grande. Mas depois você olha lá e você vai me contar como que isso vai facilitar a sua vida. Vai ajudar, né? Porque a gente faz tudo na mão, né? Na ponta do lápis, fico fazendo os cálculos. Bota, pega o valor de tudo, vou calculando. Vai ajudar bastante. Então, essa ferramenta, ela vem, de certa forma, pra facilitar essa questão nossa do empreendedorismo. Eu falo que o trabalho nosso, ele tem que ser fazer e fechar parcerias. Fazer e fechar parcerias, né? Tem que ser alguma coisa desse tipo. Pra quê? Pra alavancar venda. Nós estamos buscando o que é lucro. Nós estamos no método de velas lucrativas, né? A nossa metodologia, ela é isso aí. Por mais que a gente faça o hobby e tal, mas o objetivo final é o que é lucro. É conseguir, ali, de certa forma, uma renda. Sim. Que me deram, né? Eu já vivi de vela. Qual que é a sua expectativa pra 2022? Crescer mais, né? Conseguir vender mais. Que a loja venda sozinha na internet. Sozinha, sim. Ainda tô engatinhando, né? Nós vamos dizer assim. Eu digo até pro pessoal que, assim, vendo mais, quando as pessoas veem as velas na mão. Né? Estando pessoalmente. Ainda na internet, ainda o giro é um pouco menor, né? Tô bem devagarzinho. Então, quando as pessoas veem, eu acho que dá outra sensação. Você sentir o aroma, tá com a vela na mão, fica muito mais bonita. É onde eu vendo mais. Mas o foco é esse, é conseguir alavancar na internet, fazer essas vendas, conseguir mais locais pra colocar. Nesse momento, eu não posso abrir uma loja, né? Mas ter mais locais pra colocar. Até hoje eu lancei a revenda, fazendo esses cálculos, porque algumas lojas até gostam de revender as velas. Então, pra ver se eu consigo mais lojas pra colocar, mais parceiros, pra alavancar aí, né? Eu até vi que você fez um post hoje sobre... Vamos ver se, assim, vai alavancando, tendo locais pra revender. Ou mesmo em consignação também. Eu acho que fica bem bacana também quando a gente consegue enxergar e buscar parceiros. Gente, eu fiz o Stories pra vocês e mostrei o dia que eu tava em São Paulo, que eu fui na Tok Tok e falei assim, que pobreza de vela. Falei, esse povo tem que conhecer o trabalho das meninas da comunidade. Porque é tudo muito sem graça. Poucas coisas, poucas variedades, muitos cartizais sem velas. Sabe? E, assim, o que é que eu enxergo? Eu enxergo é que muitas vezes eles não têm acesso... Pra esse trabalho diferenciado que a gente faz. Eles têm acesso a ateliês que já são um pouquinho maiores, que muitas vezes fazem o trabalho, mas já usam uma máquina, por exemplo. E aí conseguem fazer muitas peças de uma vez, né? Mas é um mercado que eu acho que nós temos... Eu acho, né? Eu tenho certeza. Nós temos espaço demais e que nós temos que adentrar nesse mercado. É um sonho, né? Mas pensou, menina, toque-se, toque. Né? Né? Tem muitas redes aí, bem grandes, né? Que a pessoa já vai pra buscar, né? Um artigo de decoração pra casa, uma coisa nesse sentido. Esse ramo de personalizado, você trabalha bastante também? Como é que tá aí? Faço. Fiz com os logos, logos de empresa, lembrancinha de batizado. Então, conforme vem a demanda. Então, tava tentando investir também nesse nicho de casamento, pras velas ou pra efeitar as mesas ou como lembrancinha. Então, eu tô vendo aonde vai deslanchar mais, né? Jogando um pouquinho em cada nicho desse. O padrinho, eu acho que vai bem uma vela, assim, melhor. Porque são menos padrinhos, né? Vai uma vela diferenciada, personalizada, que vai bem também. O aluguel pra evento, a evento tá voltando com tudo. Um monte de casamento que tava aí parado. O povo tá voltando e fazendo, assim, demais. Tá bem legal. Muita gente casou na pandemia só no civil, mas muitos não. Muitos remarcaram, 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 né? Então, de fato, é um nicho que eu acredito que merece uma atenção especial. Sim, essa de aluguel que você faz, ainda não conseguiu olhar, porque também demanda mais tempo, né? Pra fazer as velas, tudo. Falei, vamos focar mais, ancorar mais essas, pra ir depois olhando essa parte. Pra ver se gira, aí dá pra fazer essas velas de aluguel, né? Eu não indico pra nenhum iniciante. Não, você já tá, assim, com a caminhada já. Mas no caso que você não tá, digamos assim, focada, né? Que você tá a CLT ainda, eu não acho que, de repente, é um momento, sabe, Vi? É um nicho incrível. O nicho de aluguel, ele é um nicho fantástico. Muito, muito, muito bom mesmo. É um nicho que eu acredito que você tem que considerar pro futuro. É, porque tem isso também, né? Tem a questão de tempo. E uma coisa que eu vou olhando, que nem, às vezes, minha irmã brinca e fala assim, Ah, faz bastante vela de vidro lá fora. Minha irmã mora fora do Brasil. Tem muito, você só encontra mais essas velas mesmo de vidro. Igual essas da Tokstok, né? Que é a da Body Works. Mas uma coisa que eu vi, o que sai muito são as velas mais coloridas, né? As velas com as pedras, velas de concreto. Ou mesmo no vidro. Eu fiz uma com, eu chamo de jardim de suculentas. Fiz ela laranja com as suculentas em cima. Chamou muita atenção, saiu bastante. Então, tem isso também de ver qual o foco, né? Que as pessoas vão, pra não ficar assim. Eu vi que tem algumas horas de vela que focam só no vidro. Faz aquela branquinha no vidro e é o nicho deles. E eu já vi que pra mim, eu gosto dessa mistura, né? Ah, que nem eu tenho umas assim. Eu fiz o jardim de suculenta assim. Fiz a vela, coloquei. Eu não tenho essa forma, Vi. É de silicone. Então, eu não tenho. Essa aí, essa em especial, eu não tenho. É linda. Ah, que arte vende muito dessas formas, né? Elas não são baratas, são formas mais caras. Do pessoal do AliExpress, a gente encontra muito, né? Mas demora pra chegar. Eu ainda não comprei essas que vêm da China. Mas eu achei que ficou muito bacana fazer a vela com as flores, margarida. Fazer assim, pra ir brincando, colocando até nos vidros. Porque eu vi que chamou muita atenção das pessoas. Essa aqui é a pabre. Esse girassol, o meio dele é pintado ou você só colocou a cera marrom? Eu fiz a cera marrom, coloquei no meio, esperei um pouquinho. E depois coloquei a amarela. Aí pingou aqui, mas até que deu um charme. E ela ficou bem bonitinha, porque eu quero fazer o quê? No vidro, coloca a flor. Comprei uma de rosa. A da rosa ainda tô testando, porque na hora de tirar ela quebrou. Aquela que tem muitas pétalas. Fiz na soja. Mas ela dá trabalho. Fernanda tem. Tem. A gente vê muito nesses Instagrams de fora. E a gente fica pensando, mas gente, que será que é? É que esse negócio não quebra desse jeito. Não quebra fácil, né? Você viu a de chantilly? Eu olhei aquele Instagram do pessoal da China. Ah, essa aqui eu tava acesa. Deu certo. Fiquei lá fazendo, testando. Falei, gente, será que vai dar ponto? E na cera de coco. Foi batendo a cera de coco. E eu consegui chegar no ponto. Falei, olha. E dá outra cara pra vela. Ficou muito legal. Ô, Vi, você sabe a impressão que eu tenho quando eu vejo você pegando uma vela que você viu num site chinês e fazendo. A impressão que a gente tem e o que a gente entende é que hoje você domina. Você conhece as ceras. E você sabe onde que você quer chegar. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Hava uma picada. Obrigada, Flávio. A professora ajuda, né? Oh, meu Deus. Eu falo que um ponto, assim, que é muito importante é isso. É você olhar, entender que com aquele material você consegue chegar lá e você consegue fazer. Isso aí é o que tá. Foi suado, mas chegou. É. Sabe o que é uma coisa muito legal? Eu faço, eu faço as velinhas, as velinhas, como se fosse velinha piloto, pra colocar dentro das luminárias e eu faço no fundo sem nada. Toda vez quando eu faço stories que eu coloco assim, todo mundo fala assim, ah, mas como que essa cera não derrama? Boa pergunta. Como que você faz esse negócio feito e não derrama? Com técnica, com jeitinho. A mente tá tudo feito na mão, numa ângua, com aquela técnica batida. Então, quando você conhece o material, Simone colocou aí, o curso nos ajuda a conhecer. É isso aí. Você conhecendo a característica de cada produto, de fato, você domina a ponto de olhar e falar, não, isso aqui dá certo. Olhar isso aqui, não, isso aqui dá certo. Então, eu fico muito feliz e grata quando eu vejo você inventando esse modelo. A gente tem vários, vários, vários. Eu falei que nós temos que fazer um post das coisas que vocês inventam. Claudinha com as velas delas de pastilhas de vidro. Giovanni já fez umas aplicações bem diferentes também, uns recortes. Então, eu fico assim. Todo mundo ficou no dia, como é que cortou esse negócio? Né? Fernanda, recentemente, fez aquela dos chakras lá, que todo mundo achou incrível. Que linda. É isso. É isso. É dominar o material e conseguir colocar a criatividade pra trabalhar. Ó, que linda. Ó, meu pequeno. É o meu príncipe. Mig, vem cá. Você só tem ele, Vicky? Só ele, o Miguel, de sete anos. Fala oi. Oi. E aí, Miguel. Tudo bem, Miguel? Não apertou-se tudo bem. Sim. Sim. Às vezes ele fica meio... Espera aí pra ele ouvir. Repete, Drica. Mamãe cheira a essência, Miguel? Ou ela cheira o perfume dela? O que que a mamãe cheira? Mamãe cheira a vela? Cheira. 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 A casa toda, eu falo, gente, tem dia que eu tenho que pedir pra eles... Eu falo, gente, eu já não sei mais o que tá cheirando. Eu falo pro meu marido, o que que tá cheirando essa vela aqui? Chega uma hora que eu não sei mais o que é essência e qual. Porque a gente começa a fazer várias, né? Eu falo pra ele assim, me ajuda aqui. Isso aqui é canela, isso aqui é o quê? Porque não chega uma hora que eu falo que mistura, né? A casa fica empecheada. A gente não sente, né? Quem chega de fora e fala assim, nossa, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Eu tô brincando aqui, vi, perguntando pra ele que cheiro que você tem, que a Alice me cheira e fala, mamãe, a senhora cheira a essência. E agora a Águia me abraça e fala, você tá cheirando vela. É bem por aí. Então tem dia que ele fala assim, mãe, chega de vela, você vai fazer vela de novo? Eu falo, é, hoje eu tenho encomenda, eu preciso fazer vela, né? É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Aí que vem. Então tem dia que ele cobra, que eu falo, mig, hoje eu preciso de um tempinho, eu tenho que fazer vela, né? Tenho que entregar minhas encomendas. Então, aí a casa fica. Meu marido chega e fala assim, tá cheirando lá na rua já, já tá cheirando vela pra outro contelado aqui. Isso aqui tem um mini probleminha, né? O que? O coisinho da vela, acho que isso pode atacar a minha alergia. Aqui nós somos todos alérgicos, né? Então eu falo, eu não ataca tanto, mas tem dia que a dependência da essência tem que tomar cuidado com ele, que ele começa a espirrar demais, né? Quando, claro, aqui começa o outono, né? Renite alérgico é dose aqui. A gente é num lugar que tem uma ventilação boa. Tiveram algumas meninas, eu não sei se você mora em apartamento, se tem área, não sei como é que é, as meninas estão fazendo na área externa e tá dando certo. Eu preciso agora de um ateliê, de um cantinho, porque eu uso minha cozinha, minha sala. Já disseram aqui em casa que se entrar mais uma caixa eu tenho que sair, né? Porque tem coisa de vela pra casa inteira. A cozinha tá tomada, a minha sala, o quarto dele. Eu falei, meu marido falou assim, você precisa de um canto. Eu falei, preciso, eu preciso ter meu canto pra colocar minhas coisas. Porque tá tudo em caixa, né? Tem o caixa de molde, caixa de vela pronta, caixa de vidro, caixa de cera. Tá tudo encaixotado, caixa das panelas pra conseguir fazer, né? Faltou um ateliê agora. Olha aqui, eu tô muito feliz de ter falado com você, porque eu tô enxergando que muitas coisas, muitas coisas que eu escuto de algumas pessoas. Tem gente que fala assim, ah, eu queria fazer, mas eu não tenho tempo. Olha pra vocês verem, a pessoa que trabalha o dia inteiro, faz a noite, final de semana. Outras falam assim, ah, não tem espaço, só tem minha cozinha. Só tem a cozinha. Eu já escutei assim também, ah, eu tenho criança. Ô, gente, não adianta, não adianta. Quem quer empreender, quem quer fazer, quem quer começar, ou que seja pra você mesmo. Sim. Porque tem gente que às vezes chega em uma determinada fase da vida, que já aposentou, que tá de boa, que tá tranquila, mas tá faltando uma coisa pra fazer, uma coisa prazerosa pra fazer, né, Zinha? Sim. Sim. Eu falo, acho que faltava. É, vamos fazer vela. Vela, vamos fazer vela. Comprar vela, comprem vela, façam vela. Ô, Vi, façam suas considerações finais, minha amada, pra gente fechar. Tá um bate-papo muito gostoso, mas eu preciso salvar a live pra subir ela depois. Só eu tenho a agradecer, Tri, desde que eu te conheci, consegui evoluir muito, aprendi muito com você. Vou seguindo, vou olhando. Quando você tem um alto astral, você chama a gente iluminada, a gente acaba até replicando. Chama todo mundo também. Ah, meus iluminados, bora iluminar, né? É, só agradecer mesmo a você, que graças de ter te encontrado, descobri um dom que eu não sabia que existia. E vamos crescer juntos, né? Sucesso pra todo mundo, pras meninas. Tem as meninas que estão começando. E bora lá, a gente vai fazendo uma concorrência sadia, se ajudando aí. Cada uma no seu nicho. E vamos todas crescer. Sol nasceu pra brilhar pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Eu falo que de vocês todas, gente. A pessoa que podia falar assim, ah, que tá mais difícil pra vender vela era eu. Que eu moro numa cidade pequena, numa cidade interior, que é quente. Olha pra vocês verem, eu tô aqui surrando, que eu não tenho ar-condicionado aqui nesse lugar. Agora que eu tô querendo colocar. E aí você poderia falar assim, tinha tudo pra dar errado. E deu super certo, né? Super certo. Eu sou feliz e grata por não ter desistido, sabe? Nós tivemos vários momentos pra falar assim, vou ter que parar com esse negócio. Vou ter que parar. Então assim, eu comecei com o propósito de renda extra. Eu comecei, quando eu comecei a fazer faculdade, eu precisava de um extra. E aí, de lá pra cá, aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa. E assim, eu tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado. Então hoje, toda conversinha que eu escuto, eu falo, é desculpa. Isso é desculpa, porque a gente já tem vários estudos de casa, vários meninos dentro da comunidade. Sua história hoje, pra nós, só veio acrescentar e agregar. Obrigada. Viu? Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Tem dia que a gente tá cansado, mas a gente corre atrás. Vambora. Eu falo, não, tem que fazer minhas velas. É, é isso aí. E um dia de cada vez, né, Vi? Sim. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Vi, eu só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Agradecer pela confiança, agradecer pela disponibilidade, agradecer pela participação sua na nossa comunidade. É um membro que tá ali, colaborativo, como todas as outras. Eu fico muito feliz e grata pela confiança e pela disponibilidade de estar aqui hoje, né, compartilhando com a gente a sua história. Obrigada a você, Drica. Gratidão, gratidão. Gratidão. Beijo. 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 Tchau, meninas. Tchau, Vi. Com Deus, mamada.